Música Olá, bem-vindo a 50 perguntas sobre Ho'oponopono e hoje chega uma pergunta aqui muito interessante e eu gostaria de compartilhar ela com você a primeira coisa é que uma pessoa diz se o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível que nós temos em nossas mãos para realizar o perdão, por que que muitas vezes eu não consigo fazer isso? e ela encaixa que eu tenho uma pessoa que eu estou aguardando que ela me peça perdão e isso não acontece bom, a primeira coisa é entender que o perdão é um processo tudo na nossa vida é um processo, é um ciclo a gente não começa assim, ah eu vou perdoar e simplesmente acabou e perdoou não, é um processo de entendimento, de aceitação existem vários fatores que estão imersos dentro do perdão por isso que cada um tem o seu tempo para pedir perdão seu tempo para se perdoar tempo para perdoar o outro isso é muito comum, é um desafio, é um grande desafio o perdão perdão se fala há dois mil anos e poucas são as pessoas que exercitam realmente o perdão por que é tão difícil perdoar? e nós falamos sobre isso, sobre o sistema de invingância, de arrogância, de orgulho, do ego, etc essas são as matrizes que impedem o perdão e aqui com essa pergunta eu digo se você persistir em fazer o ropô no polo entendendo que você está estendendo o perdão para outra pessoa estendendo o perdão para si mesma eu tenho certeza absoluta que com o tempo as forças vão agindo o subconsciente vai sendo limpo e você vai chegar nesse momento de maturidade emocional, espiritual para praticar o perdão então continue no seu propósito segundo ponto é que ela fala assim olha, tem alguém que quer me... eu faço o ropô no polo e a pessoa não vem me pedir perdão então eu já encaixo exatamente o segundo com a primeira pergunta que nos diz que cada um tem seu tempo porém existe uma coisa muito importante que você entenda a gente não espera quem espera está morto nós somos seres de ação quem não age está morto é necessário entender isso se você quer alguma coisa, levante e vá buscar é sempre assim tudo que você quer necessita de um esforço se você não tem, você está morto o perdão é a mesma coisa não espere que o outro venha buscar eu faço muita analogia a pessoa que brigou com o namorado entra em casa, senta na frente do telefone e espera que o telefone toque pode levar uma eternidade para a pessoa ligar para você uma eternidade o que significa? significa que você tem que fazer o seu papel o ropô no polo é eu o outro está doente, eu curo em mim o outro não me perdoe, eu curo em mim o outro tem raiva de mim, eu curo em mim essa raiva é tudo em mim que eu faço isso não existe o outro no processo está tudo aqui dentro de você tudo que está lá está aqui dentro então, a partir do momento que você começar a fazer o ropô no polo para desbloquear esse perdão para ambos aí as coisas vão funcionar mas lembre-se ação faça vai lá mude o seu mundo interior e exterior é assim que nós realizamos as grandes conquistas segue para você a dica de hoje então do ropô no polo eu aguardo você no próximo bloco obrigado